Olá amigos internautas, pra vocês que acompanham a TV Santana Como prometemos, hoje é o 18º aniversário da banda de D-Grupo Show Aqui na danceteria Mandacaru, aqui em frente, precisamente em frente à danceteria Mandacaru Como vocês estão vendo, o palco já está montado E nós prometemos sortear duas senhas pra vocês que acompanham a nossa TV, Web TV Santana Então, estamos aqui com os nomes dos prováveis ganhadores Dois vai ganhar a senha pra curtir de D-Grupo Show E também banda Grafite, banda Grafite vai estar hoje aqui no palco fazendo essa grande festa No 18º aniversário da banda de D-Grupo Show Como prometemos, vamos lá, vamos saber aqui quem é o primeiro ganhador O pessoal que vai levar uma senha sorteada pela TV Santana em parceria com a danceteria Mandacaru Vamos mexer aqui, é pra vocês que estão aí, vamos aqui mexendo Vamos aqui, primeiro o sortudo aqui, que vai ganhar aí Vai levar uma senha pra curtir, banda Grafite É, deixa eu me ver, deixa eu me ver aqui, vamos colocar a caixa aqui É Hugo Melo, Hugo Melo, lá da Avenida 27 de Outubro É, se puder focalizar aí, ó, pra conferir Hugo Melo, esse é o sortudo, né? Que ganhou uma senha pra curtir aí, Grafite no 18º aniversário da banda de D-Grupo Show Hugo Melo, vamos sortear mais uma senha, mais uma senha pra vocês, internautas Pra os internautas que acompanham a TV Santana Olha lá, vamos mexer aqui, vamos sacudir aqui a caixinha Vamos tirar mais um sortudo, ou uma sortuda, né? Quem sabe que vai levar essa senha pra curtir essa super festa daqui a pouquinho A partir das 23 horas, aqui em frente, a danceteria Mandacaru Olha, vamos saber aqui, é Manuela Cristina Manu, é Manuela Cristina Ela foi a sortuda, né? A segunda senha saiu pra Manuela Cristina Aqui pra vocês, internautas, pra vocês que acompanham a TV Santana Como prometemos, o sorteio, a gente vai estar divulgando Vocês vão procurar essas senhas lá na sede da TV Santana Na rua Manoel Antônio de Macedo Pra não deixar nenhuma dúvida Os ganhadores das senhas foi Hugo Melo Hugo Melo, sei que ela é da 27 de outubro E é Manuela Cristina Manuela Essa aqui eu não sei exatamente o endereço Mas ela foi a segunda A segunda pessoa a ganhar a senha Pra festa de hoje à noite Com grafite de D-Grupo Show Aqui em frente, a danceteria Mandacaru Então a gente, como já falamos Vamos estar aqui fazendo toda a cobertura Desse evento do 18º aniversário da Banda D-Grupo Show Sou grafiteiro por amor Vai, Nelson Sou grafiteiro por amor 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 Tchau.